O Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro, notou certamente o menor entusiasmo já da sua bancada, mas eu fiz-lhe uma pergunta muito direta. Eu fiz-lhe uma pergunta muito direta, agradecia que respondesse. É verdade ou não é que o Sr. Ministro, que ele está, tomou decisões sobre uma entidade onde prestou colaboração, onde fazia parte dos corpos sociais. Responda-me só esta pergunta e depois do resto tire as suas ilações.